Pessoal, e agora, o que é que pode acontecer com Deltan Dallagnol juridicamente? Ainda existe o que fazer? Ele pode recorrer? Existe alguma coisa que ele possa fazer para recuperar o seu mandato? É sobre isso que nós vamos conversar agora, tá? Porém, antes, eu quero pedir mais uma vez a sua ajuda aqui financeira neste PIX. Olha, gente, eu estou sendo vítima de uma pessoa que me deu um golpe financeiro muito grande aqui no meu estado. Eu ajudei muito essa pessoa, cumpri com todas as minhas obrigações, mas essa pessoa resolveu fazer o mal a mim e a minha família. Deu realmente um golpe. Eu ainda não divulguei o nome, a foto e o endereço dessa pessoa, porque ainda resta no meu coração uma consideração que essa pessoa não está tendo com a minha família, mas eu ainda estou tendo por ela. Mas se permanecer assim, eu vou divulgar o nome dessa pessoa para todo o Brasil, tá? E vou mostrar os fatos, eu vou mostrar as provas, os áudios dessa pessoa, as declarações dela, e até o boletim de ocorrência que eu já fiz. Até lá, nós estamos precisando realmente que você nos ajude financeiramente, tá? É isso, tá? Então eu conto com o seu coração, porque espiritualmente essa pessoa já está sofrendo, pessoal, horrores, tá? Porque quem faz o mal, ao mal tem que responder. Não é isso? Bom, vamos conversar sobre o Deltan. Ele pode recorrer da decisão? Quem é que assumiria a vaga, né, em caso dessa caçação permanecer? Bem, então o Deltan foi caçado unanimamente no seu mandato. O TSE decidiu, agora nessa quinta-feira, por unanimidade, caçar o deputado federal Deltan Dallagnol. Essa foi a primeira perda de um mandato parlamentar eleito em 2022. Mas e daí? O que é que acontece? O Podemos, ele já disse, o partido dele, que vai recorrer da justiça. Dallagnol pode recorrer, mas a decisão do Tribunal Superior Eleitoral tem validade automática, já está valendo. O partido, ele soltou uma nota dizendo que se solidariza com o parlamentar e não poupará esforços na avaliação de medidas que ainda podem ser tomadas, né, para defender o Dallagnol. Mas quem é que vai assumir a vaga dele? Em tese, a vaga do Dallagnol ficaria com Luiz Carlos Raulí, que é do Podemos. O segundo mais votado da sigla no Paraná. Porém, o TSE não retirou do Podemos os quase 345 mil votos recebidos pelo Dallagnol, né, permaneceram os votos que o Dallagnol recebeu. Mas aí, e daí, o que é que acontece? Bem, acontece o seguinte, gente. Raulí, ele, no entanto, fez menos de 12 mil votos. Isso significa que ele não atingiu o quociente eleitoral e pode ser barrado, tá? O que é o quociente eleitoral? Ele tem que ter, no mínimo, 10% desse quociente eleitoral de seu Estado para que ele possa ser eleito, né. Então, o que é que acontece, gente? Você que é novo aqui em política e não sabe o que é que é o quociente eleitoral, o quociente eleitoral, ele é calculado a partir da divisão total de todos os votos válidos. Que votos são esses? São votos nos candidatos ou os votos apenas na legenda partidária, tá? Então, divide esse total de votos válidos pelo total de vagas determinado para deputado, para cada Estado, tá? Então, nesta conta, não são levados em consideração votos brancos ou nulos, ok? E aí, o que é que acontece? O Raulí, ele não atingiu esse quociente eleitoral. E, com isso, a vaga seria, então, herdada pelo pastor evangélico Itamar Paim, do PL, tá? De Paranaguá, lá no Paraná. O Paim teve 47 mil votos e ficou atrás de outros seis candidatos que não foram eleitos. Mas é favorecido pelo quociente eleitoral do partido, né? Então, o Raulí não atingiu o quociente eleitoral. A vaga, então, seria perdida do partido, tá? O partido perderia essa vaga de deputado. Porque ele teve uma votação muito pequena, tá? Bom, vocês me perguntaram, eu respondi no outro vídeo, de por que é que o TSE caçou Dallagnol. O tribunal considerou que Dallagnol fraudou a lei da ficha limpa ao sair do Ministério Público Federal em novembro de 2021. Ele pediu a exoneração. Segundo o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, o ex-procurador escapou de eventuais punições que poderiam resultar em sua demissão, o que o tornaria inelegível. Então, ele pediu a exoneração. Segundo eles, para escapar da punição que traria sua demissão. Então, os ministros do TSE receberam, acataram, dois recursos apresentados contra a candidatura de Dallagnol no ano passado. Um havia sido movido pela coligação Brasil da Esperança, do presidente Lula, do PT, né? E outro pelo partido da movimentação nacional. Além de citar o pedido de exoneração, o recurso apontou que Dallagnol havia sido condenado pelo Tribunal de Contas da União em um processo que avaliou o pagamento de diárias a procuradores da Lava Jato. O Tribunal Regional Eleitoral no Paraná rejeitou esses pedidos de cassação. Mas a coligação, que eu falei no meu vídeo passado, e o partido, ou seja, o PT, o PC, o B, o PV e o PNN, recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo a cassação dele. E aí, essa decisão, então, saiu na quinta-feira, agora, dia 16. Dallagnol se manifestou, abre aspas, né? Ele disse, 344.917 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada ao arrepio da lei e da justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a luta pelo meu propósito de vida, de servir a Deus e ao povo brasileiro. Fecha aspas. Dallagnol, eu quero deixar aqui a minha mensagem para você, me colocar à disposição. Que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te ajude nesse momento difícil. e eu estou colocando para você aqui todo o apoio que for possível nesse recurso que você tem direito a fazer, porém, é para o próprio tribunal que te caçou. É isso, gente. Um forte abraço a todos. Espero ter ajudado você a entender melhor o que o Dallagnol pode fazer nesse momento. Eu peço mais uma vez, humildemente, que você não esqueça de nos ajudar aqui financeiramente. Por favor. Muito obrigado.